Isso aqui, ó. Oi! Ó, vou falar um negócio pra vocês. Toda semana a gente diz que não pode ficar se automedicando e pesquisando no Tio Google, qualquer... Ah, eu li no Google, eu tô morrendo. Aqui. Aí a gente fica com medo de fazer um drama. Propaganda negativa. Eu vou te falar, é. Tem que mudar isso mesmo. Porque, olha, é triste demais isso, mas eu prometo que eu não faço mais. O Tio Google não faz faculdade de medicina. Não, eu peço. O Tio Google não faz especialização. Eu peço. O Tio Google, ele simplesmente fala assim, vai procurar um médico. Isso, né? Então, nem fala. Bom, fica aqui com a gente, quarta-feira, dia de papo cabeça. Hoje é quarta-feira, né? Pois é, tá passando rápido. Bora lá pra nossa mensagem do dia, alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração. Às vezes dá uma preguiça, né? Dá um desânimo. Mas não desista, não. Continue com as suas orações. Porque Deus sempre ouve as suas palavras. Muitas vezes parece que não, mas pode ter certeza que ele está sempre preparando algo muito maior do que você possa imaginar. Às vezes não é do jeito que você quer. Aliás, muitas vezes não é do jeito que você quer. É melhor ainda. Esse é o nosso toque de hoje. O Zóio Verde Tio Google, que tem no programa hoje. Só uma operação de resgate dramática na Espanha e uma segunda denúncia contra João de Deus por crimes sexuais. Participe do programa e tire suas dúvidas. Lembrando que tem prêmios pra vocês, então, também nas redes sociais. No nosso Face, você tem uma cesta da Polipet. São vários produtos pro seu bicho de estimação. Você vai curtir, vai compartilhar e participar. Também tem lá no Face um dia de noiva. É tão legal que a gente tem falado, né, Sol? É um dia de noiva do Paris Brasil. Você vai marcar duas amigas e vai compartilhar, vai concorrer. A noiva será maquiada pelo expert Rafael Reis. Você pode saber todo o regulamento na foto que tá no nosso Face. Lembrando também do prêmio no Instagram, que é arroba falando em subande. Um kit tracta pra você ficar linda ou também muito bonitão. Você vai curtir, marcar dois amigos e participar. Bora aprender bastante, conversar também. Dia de Papo Cabeça. Papo Cabeça porque precisa ter paciência. Muitas vezes você acorda irritadíssimo no meio da noite por conta do mosquito ou da mosquita zunindo no seu ouvido e do calor, né, Luquinha? Aí você fica de um lado pro outro, de um lado pro outro, todo mundo consegue dormir. Aí no dia seguinte, você fica de um amor mesmo. Você não dormiu bem, né? Você sofre pra dormir por conta dessas altas temperaturas? Como é que a gente pode dormir bem pra quem não gosta, por exemplo, ou não tem um ar-condicionado, um ventilador? Ele tá aqui pra nos orientar. Pega as dicas, tá? Médico-psiquiatra que é especialista em sono, o doutor Alberto Reimessar. Doutor Alberto Reimessar, doutor Alberto Reimessar. Ei, doutor, chega junto. O senhor já foi picado pelo mosquito. Ele tava reclamando do mosquito. Foi mesmo, doutor. Ah, no litoral, obrigado. Nas férias, no litoral, né, doutor? É. Quem que dorme com a mosquita, gente, que fica zunindo no ouvido da gente. Pra que que ela faz isso? Ah, porque ela precisa do nosso sangue. Na verdade, é pra ser de sangue pra poder fecundar os ovos. Mas toma o sangue e não faz barulho, né? Seja educada. Deixa a gente em paz. Deixa a gente em paz, né? Seria bom. Seria ótimo. Agora, você tem problema pra dormir, de repente, principalmente no calor? Participa aqui com a gente, que o doutor tá aqui justamente pra nos orientar. A primeira pergunta que eu faço pro senhor é a seguinte, doutor. A temperatura mais alta, esse calor absurdo, realmente prejudica a qualidade do nosso sono? Prejudica. Sim. Solange, existem vários estudos mostrando isso aí. Mais ainda, a temperatura elevada do que a temperatura mais fria. Então, o que ele faz, basicamente? É dificulta-se o início do sono e interrompe esse sono. Ou seja, ele fica descontinuado. Descontinuado. Inclusive, atrapalhando o que nós chamamos de estágio do sono. As diversas partes do sono. Tá? A parte mais profunda. Ele prejudica qual, principalmente? Ele prejudica mais os estágios profundos ou restauradores. Tanto o chamado sono de andas lentas, quanto o sono REM, que é onde nós sonhamos. Prejudica até o nosso sono. Sim, com certeza. Interrompe, deixa o sono mais superficial e nós, inclusive, acordamos e interfere no sono mais profundo. Aí vem irritação, muitas vezes você acorda já cansado, né? E a gente vai tentar minimizar esses problemas durante falando nisso de hoje. Perfeito. E isso é tão comum, Sol, que o nosso repórter Igor Guedes, ele foi novamente para as ruas conversar com os telespectadores e saber se estão conseguindo dormir bem ou não. Ô, Sol, vê se não me esquece e me ilumina. Tá calor e tá muito quente. E é gostoso a gente ficar na praia, na piscina, se refrescando o dia todo. Mas na hora de dormir tem um grave problema, na verdade. A gente vira para um lado, vira para o outro, porque tá muito quente. E o que as pessoas aqui na rua, elas estão fazendo para passar uma noite tranquila de sono, sem passar tanto calor. O que a senhora faz para dormir nesse calorzão e passar uma noite tranquila de sono? Ah, esse calor é insuportável. Eu dormo de janela aberta e ventilador ligado a noite inteirinha. É insuportável. Colocando toalha molhada nas portas, na janela e sempre. E casa aberta, ventilador, tudo quanto é canto. E tá dando chão, né, que a senhora me fala. E dormir no chão, assistir televisão, nada de sofá, é chão. Geladinho, porque não dá, não dá. Acorda muito suado, aí tem que ficar levantando, toma um ar, depois, nossa, é esse jeito. Pois é, o ventilador, aí você fica com aquele ventão na cara, aí de manhã tá aquele calorzão, pronto. Aí vem rinite, sinusite, alguns problemas orgânicos. Eu queria falar sobre isso. A nossa querida, deixa eu pegar o nome dela, a Lara Cayane. Um beijo, viu, Lara? Ela disse que ela não dorme bem e a diabetes fica descontrolada, doutor. Porque muito provavelmente essa interrupção do sono, essa fragmentação, como nós chamamos, tem uma alteração, porque faz com que você tenha mais presença de despertares, mais radicais livres. E possivelmente isso vai interferir nesse seu ritmo na diabetes. Uma coisa que é importante que ela falou aí é com relação à umidade. A umidade muito baixa interfere no sono. A umidade muito elevada também. Um outro fato importante, ou fatos importantes, foi que a idade, quanto mais você tiver mais idade, isso vai interferir no seu sono. O peso, pessoas com sobrepeso ou obesas, tem uma tendência a se sentir mais prejudicados, até por conta dessa dificuldade de perda de calor e também o ciclo menstrual feminino. Então, são vários fatores que podem prejudicar enormemente o sono, a qualidade do sono. Somado a tudo isso, tem o horário de verão que falo, eu estou contando. Gente, falta um mês e um dia para acabar. Eu estou, por exemplo, aqueles presidiários riscando assim para sair em liberdade, falta um mês e um dia. Luquinha, deixa eu mandar um beijo para a nossa querida amiga Dona Dorinha. Que saudade. Beijo no seu coração, Dona Dorinha. Coisa boa, sua companhia. Vinha, obrigado a você aí de casa também, está aqui compartilhando, que nem a querida falando assim, a Maria Célia, o Sol. Passos de noite sem dormir, nem com chá dá resultado. Será que tem coisa natural que a gente pode tomar, ou é tudo mito também, para ajudar a gente a dormir melhor? Pode mandar fotinha, né? Ah, é, manda foto, se você está com acabadinho, está acabadinha, manda sua foto de acabadinho, acabadinho, descansado. Não dormi bem essa noite, para a gente compartilhar aqui com o pessoal de casa. Obrigado pela participação, a gente já volta nesse assunto, mas agora a Sol e a Dani trazem as notícias da redação. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou abrir 19 inquéritos para investigar políticos na Operação Carne Fraca. A gente vai saber agora os detalhes com a nossa linda repórter, a Daniela Lopes. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham falando nisso. Olha só, os 19 inquéritos se referem a parlamentares com foro privilegiado no STF, ou seja, não podem ser investigados em outra instância da Justiça. Mas como os inquéritos tramitam em sigilo, não há detalhes dos nomes dos políticos. Em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a operação que apontou a existência de um esquema de corrupção na fiscalização de frigoríficos. Segundo a investigação, funcionários do Ministério da Agricultura receberam propina para liberar a comercialização de carne sem fiscalização. Na época, algumas pessoas foram presas, vários frigoríficos se tornaram alvos de busca e apreensão e o Ministério afastou os servidores. A ministra Carmen Lúcia atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República no fim do ano passado, mas os inquéritos só foram formalmente abertos pela equipe técnica do tribunal nesta semana. Pois é, eu lembro muito bem, Dani, que tem um frigorífico de Pindamonhangaba que está no meio dessa investigação. Virando um pouquinho a página, a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 76 milhões do ex-prefeito de São Bernardo do Campo, o petista Luiz Marinho. Dani, qual foi a acusação? Olha, Solange, tanto Marinho quanto os 19 réus são acusados por fraudes nas obras do Museu do Trabalhador, localizado na Grande São Paulo. A gente acompanha agora os detalhes na reportagem de Sérgio Gabriel. A decisão leva em conta o valor corrigido do prejuízo sofrido pela Prefeitura, além de uma multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa. O grupo formado por Luiz Marinho, quatro empresas e mais 15 pessoas é réu em uma ação civil sobre supostas irregularidades nas obras do Museu do Trabalhador. Segundo a Justiça, os investigados fizeram um acordo para fraudar a licitação dessas obras e beneficiaram uma empresa de fachada, manipulada pela construtora Cronacom e Flas Engenharia. Em nota, a defesa de Luiz Marinho diz que já entrou com um recurso pedindo a revisão da medida. É tanto milhão, a gente estava comentando aqui, né, Luque? É tanto milhão, com tanta corrupção, que a gente não sabe nem onde vai parar essa conta. Einstein não consegue fazer essa conta, não. É muito alta, né, Sol? Muito alta mesmo. Como você está acordando agora sobre o movimento nas estradas? Dani, tem imagens da Tamoes aqui. A gente não vê já aquele sol tão forte nas Tamoes, mas parece que está tudo muito bem por lá. Parece ou está mesmo? Está mesmo, viu, Lucas? Na rodovia dos Tamoes, neste momento, o trânsito está tranquilo, tanto no trecho de Planalto quanto no trecho de Serra e nos dois sentidos. O motorista não tem problemas, viu? O tempo está parcialmente nublado, mas nada que prejudique a visibilidade do motorista. Na rodovia Presidente Dutra, também, tudo tranquilo neste momento, aqui no trecho do Vale do Paraíba, Lucas. Obrigado, Dani. Agora apertado, está para quem aguarda a balsa em São Sebastião. Três horas de espera, é isso mesmo. E para quem está em Ilha Bela, olha só, uma hora de espera. O pessoal da redação estava conversando hoje, Sol, que geralmente são 40 mil pessoas que moram por lá. Desceram 200 mil pessoas para ficar por esses dias em Ilha Bela. Então, imagina como é que está. Vai afundar. Cinco vezes mais. Cinco vezes mais que o valor de quem está morando. Fora os borrachudos. Fora os borrachudos. Esses aí, moram lá faz tempo. Então, vai afundar. É bom que tem mais possibilidade para eles ficarem afundando. Mas os borrachudos lá estão diminuindo bastante. Na minha época, já diminuiu bastante. Olha que faz tempo. Uma vez eu dei uma sofritinha nisso, né? Mas olha, a previsão para o tempo, então, para quem está no litoral, mas também aqui para o Vale, é de chuva agora à tarde, mas os próximos dias bem quentes. Em Santo Antônio do Pinhal, a máxima hoje é de 28 graus. Previsão de chuva por lá. O mesmo aqui no Vale, então, máxima de 34 em Jacareí, 33 em Pindamonhangaba e 32 graus em Cruzeiro. Litoral, Ilha Bela, hoje, a máxima de 35 graus. Sol entre nuvens. Previsão de chuva também para hoje em São Sebastião. E a temperatura, ó, só vai subir na escadinha. Sábado, a máxima em São Sebastião, chega a 36 graus. E mais uma vítima alega ter sofrido abuso de João de Deus na frente da filha. Mais uma? Mais uma, Sol. E a gente começa a tratar demais. É uma filha enorme. A gente já fala com a filha.